Sejam todos bem-vindos, ao canal, um cantinho para refletir, hoje convido todos vocês, a rezarem junto comigo, o quinto dia da novena, Maria passa na frente. Quinto dia, Maria passa na frente da minha casa, Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisto conhecêssemos que tudo o que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós, oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, e dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Ladainha, Maria passa a frente da minha casa, da minha casa, Maria passa a frente, de quem entra e de quem sai da minha casa, Maria passa a frente, de cada cômodo da minha casa, Maria passa a frente, de cada pessoa que passa em frente a minha casa, Maria passa a frente, de toda notícia, correspondência que chega a minha casa, Maria passa à frente, de tudo que existe em minha casa, Maria passa à frente, dos meus animais de estimação, Maria passa à frente, dos meus vizinhos, Maria passa à frente, para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios, e sequestros, Maria passa à frente, para que sejamos poupados de inundações, raios e tempestades, tremores, ventos fortes, Maria passa à frente, para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem, Maria passa à frente, para que as pragas e as maldições nunca tenham vez, Maria passa à frente, para que sejamos guardados da inveja e do ciúme, Maria passa à frente, para que sejamos guardados do mal-olhado e dos maus agouros, Maria passa à frente, para que sejamos poupados da morte cruel e repentina, Maria passa à frente, para que não nos atormentem cenas terríveis, visões espantosas e sonhos pavorosos, Maria passa à frente, das pragas e maldições, Maria passa à frente, para que os anjos maus partam em retirada de nossa casa, Maria passa à frente, para que sejamos libertos das investidas do demônio, Maria passa à frente, para que nossa casa seja uma casa de oração, Maria passa à frente, oração, Maria passa na frente, Maria passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações, a mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos, Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver, mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance, tu tens poder para isso, mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações, termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições, tira teus filhos da perdição, Maria tu és mãe e também a porteira, vai abrindo o coração, das pessoas e as portas pelo caminho, Maria, eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti, ninguém foi decepcionado por ti, depois de ter te invocado e pedido a tua proteção, só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis, amém.